Coleção Folclore Lobisomem Hoje é domingo, pede cachimbo. Mas quem fuma cachimbo é o saci, de toca vermelha e muito arteiro, protege as florestas e o que vive ali. Enquanto isso por aqui, no meu bairro a gritar, está a chica que se assustou com o berro que o gato deu, assim que viu o lobisomem alivar, quando para a lua, ele se rendeu. É um corre-cutia na casa da tia, corre-se-pó na casa da avó. A mula chegar, que é um desespero só, mas já sei qual é a solução para esse fogo apagar. É pegar água no rio e com gosto nela jorrar. Em toda noite, de lua cheia, não fique vagando de bobeira, pois a qualquer instante, pode encontrar um ser terrível de arrepiar. Com muitos pelos e dentes afiados, garras compridas, olhos avermelhados. Metade homem, que é a sua condição, metade lobo, por maldição. E quando chega essa metade, o lobisomem sai para fazer maldade. É só o luar cheio aparecer para o homem desaparecer. E se o muivo você escutar, melhor se esconder, pois perto ele está. Ele é o caçula de seis irmãs e volta a ser homem todas as manhãs. Mas pela noite, tome cuidado, pois ele fica descontrolado, não se lembrando de quem é amado, destruindo tudo que está ao seu lado. A única coisa que o pode parar é se uma bala de prata o perfurar. Então, preste a atenção nas grandes famílias à condição. Se sete filhos ela tiver, o sétimo deve ser mulher. Ou que nesses seis tenha outro homem, senão teremos um lobisomem.